Galera, hoje eu vim falar sobre o BL Two Worlds, né, que acabou de acabar, e assim que o Dorama acabou, eles anunciaram que vão fazer um fan meeting no Brasil, gente. Vai ser em São Paulo, tá? Nos dias 23 e 24 de novembro, então vou trazer aqui mais novidades sobre isso pra vocês. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl, e pra quem curtiu aí o BL Two Worlds, né, esse BL aí que é de romance e também de fantasia, né, entre pessoas ali que viviam em dois mundos diferentes, que se apaixonaram, enfim, teremos sim o elenco aqui no Brasil, tá, gente? Então é o seguinte, eles vão estar aqui no Brasil no dia 23 de novembro, como vocês podem ver aí no Instagram da High Star Way, né, que é a produtora que tá trazendo os meninos, no dia 23 de novembro vai ter um fan sign no Teatro Jardim Sul, e no dia 24 de novembro um fan meeting no Terra São Paulo, tá? Uma sessão de autógrafos, né, no dia 23, e no dia 24 aí sim, é o fan meeting, que vai ter uma programação um pouco mais completa, vamos dizer assim. Mas eu vou adentrar aqui no Instagram da High Way Star, porque eles estão dizendo aqui bastante informação interessante que eu vou passar aqui pra vocês. Bom, galera, é o seguinte, tá, se vocês olharem aqui pra tela, vocês vão ver como é que é divididas as pistas, né, aqui os setores do Terra São Paulo, que é onde vai acontecer no dia 24 de novembro o fan meeting, tá? O nome do fan meeting é, se chama Two Worlds, fan meeting em Brasil, Destiny of Love, né, agora sim vamos ver aqui os setores. Nós temos aqui no verdinho o camarote, né, o palco tá aqui em roxinho embaixo, aí bem pertinho do palco tem a pista premium, né, que é esse verde escuro, e mais pra trás a pista normal, que é essa área rosa. Então, se você quiser ficar bem próximo, você tem que comprar a pista premium, né, o mais um pouquinho afastado aqui tem a pista e aqui em cima tem o camarote, né? Então, quais são os valores aqui, né? Tudo o valor de meia entrada, tá, gente? No primeiro lote vai estar 310, a meia entrada aqui do setor mais próximo do palco, o camarote vai estar 260 e 140 a pista normal, tá? Se você quiser o high touch, que é aquela mãozinha assim, né, no caso, né, onde o artista toca na sua mãozinha assim, é CT30, e pra você tirar uma selfie com um ator, aí sim é 520 reais, ou seja, meio salgado o preço, mas é preço mesmo, tá, gente? O que eu achei bacana aqui é que se você doar um quilo de ração para cães ou gatos no dia do evento, você vai ter direito à meia entrada. Então, assim, às vezes um quilo de ração é o quê, gente? Tipo, sei lá, 20 reais, vale a pena aí gastar esses 20 reais com um quilo de ração, né? E já nos comentários, no comentário bem aí embaixo, né, na fixo, eu vou deixar aí para vocês o link, tá? Para vocês entrarem no site da Shotgun.live, né, e aí é lá que vocês conseguem comprar os ingressos, tá? Vamos avançar aqui, então, os VIPs, né? O pacote VIP, o primeiro lote é o seguinte, tá, gente? Se você comprar o VIP 1, vai ter direito a tudo. Foto individual, entrada antecipada, 5 fotocards, high touch e o setor é o prêmio, tá? Você comprando o VIP 2, que é esse daqui, o de 160, você vai ter direito somente a foto em grupo, não vai ter direito a foto individual, né? Vai ter os 5 fotocards, o high touch e o setor prêmio. Já o VIP 3, que é 560, você vai ter direito somente a foto em grupo, ao high touch e vai ficar no camarote, tá, gente? Então, é basicamente isso aqui, né, as perguntas, tem várias perguntas aqui no post, né, mas enfim, eles estão aqui explicando tudo direitinho, se vocês tiverem ainda mais dúvidas aí, tá? Então, gente, é importante frisar que os ingressos vão começar a ser vendidos no dia 18, sábado, tá? Ao meio-dia, nesse link que eu vou deixar aí embaixo para vocês, tá? Aqui nós temos mais um post, né? E aí é o seguinte, né, no dia 23 de novembro vai ter o Fansign no Teatro Jardim Sul, tá? E como é que vai funcionar isso aqui? É uma sessão de autógrafos mais um pôster, que custa 200 reais, tá? E aí, durante a sessão de autógrafos, os participantes vão receber o autógrafo de cada um dos 5 atores, enquanto você conversa com eles. Ou seja, é uma grande oportunidade aí, para você poder conversar com os seus ídolos com calma, né? E eles vão sorrir para vocês, e aí vocês vão ali poder pedir o autógrafo que vocês querem, a pedicatória que vocês querem, que eles assinem ali para vocês. E assim, tem uma dúvida aqui que eu achei bem interessante, que perguntaram assim, vai ter intérprete? Aí falaram assim, eu também queria saber, eu não sei se vai ter intérprete, tá, gente? Mas assim, quem sabe falar ali o básico do inglês, esses atores costumam entender inglês, tá, gente? Eu, quando conversei com alguns dos atores aí que eu mais gosto, né? E idols que eu mais gosto, eu conversei com todos eles em inglês e foi de boa, tá? Isso japonês, isso coreano, não importa a nacionalidade lá da Ásia, eles, para serem famosos, estudam inglês, então não se preocupem, tá? Então, para comprar também o fansign, é também pelo site da Shotgun.live, tá, gente? Não se esqueçam, sábado, meio-dia, começa essa bagaça aí, começa a luta para comprar os ingressos para Two Worlds for Meets in Brazil, Destiny of Love. Bom, gente, sobre formas de pagamento, que também é uma coisa super importante da gente falar aqui, tá? Vai ser através de Pix, boleto, cartão de débito e cartão de crédito, e você pode parcelar em até 12 vezes. Eu acho que está super facilitada aqui a situação, hein? A situação lá da ração dos pets, a situação aqui do parcelamento em 12 vezes, olha, gente, tá chuchu, beleza isso aqui, hein? Aconselhamos fazer o cadastro no site ou aplicativo da Shotgun antecipadamente. Para fazer o pagamento por boleto, envia um e-mail para contato arroba hwspar.com.br. Então, assim, gente, tá aqui um preço que pode até parecer salgado, mas parcelando em 12 vezes fica tranquilo, né, gente? E, assim, esses meninos são tão apaixonantes, eu, de fato, amei Two Worlds. Eu queria dizer que, assim, se você não assistiu esse drama ainda, assista, né? Tem um elenco aqui incrível, que estão interpretando super bem, né? Todos eles têm uma super química, né? Super caliente ali nas cenas, hot ali, né? Tem uma dose de drama, tem uma dose de romance na medida certa, um pouquinho ali de suspense, um pouquinho de mistério. Tudo muito bacana, esse drama é completo. Eu realmente amei. Agora, vamos falar um pouquinho aqui do elenco, gente? Porque quem não viu esse drama precisa saber de quem vai vir aqui para o Brasil, que são esses cinco aqui. E quem são eles, né? Porque eles são, de fato, incríveis. Então, para quem não se recorda, Two Worlds teve aí 10 episódios de 48 minutos, né? E, assim, vou falar aqui um pouquinho do elenco, Na verdade, é o Torama BL, mais 18, tá? Que fique claro aqui, eu tenho que dizer a censura, né? Porque, realmente, tem algumas cenas ali que são bem violentas, né? Então, por isso que tem essa questão aí do mais 18, sem contar as cenas hot também, né? Que são bem hot mesmo. Mas o elenco é esse aqui, tá, gente? Nós temos o Max Nat, né? Que já é aí um casal consolidado, né? Que tem aí os seus fãs espalhados pelo mundo todo. Nós temos aqui o Gan, né? Pac e o Mon. Na verdade, o Max, o Nat e o Gan fazem aqui um triângulo amoroso, né? E nós temos aqui o casal secundário, que é formado pelo Pac e pelo Mon, que faz o papel aqui do Jao e o Ayum, né? E o Kran é que fica ali entre o Tai e o Pupa, né? Enfim. Mas é, obviamente, que vai ficar com o Tai, né, gente? Porque Max e o Nat tem que ficar junto sempre. Não importa quais gatos apareçam por aí, ele sempre tem que terminar junto, não é verdade? Então, gente, é isso. Eu, infelizmente, não vou poder ir, até porque eu já estou devidamente endividada por conta do Tchau Nu, né? Ele que é responsável aí por eu ter falido. Mas, enfim, tô feliz, né? Não posso reclamar. Afinal de contas, foram pouquíssimos ingressos aí do Tchau Nu, então eu tenho que aproveitar, não é verdade? E, assim, pra quem vai assistir aí Two Worlds, comentem aqui embaixo, pelo amor de Deus, se vocês vão assistir, se vocês vão comprar o ingresso aí. Eu não sei como é que vai ser a compra do ingresso em si, se vai acabar tão rápido quanto do Tchau Nu, mas aí vocês comentem aqui embaixo se vocês conseguiram, se vocês vão, se vocês estão ansiosos, estão querendo saber aí qual é dos BLZeros. Então vou ficando por aqui, gente. Um beijinho e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.